Hoje eu vou jogar Roblox, porém a cada um minuto uma maldição acontece E como vocês podem ver, eu já tô com duas maldições Eu sou careca e eu não sei nadar Mas pelo menos o ET2 tá aqui comigo E gente, meu Deus do céu, é que 27 segundos mais alguma coisa vai acontecer comigo Olha, pelo menos eu tô careca aqui, então eu posso refrescar minha cabeça, né? De cabeça quente eu não vou ficar Gente, tem uma pessoa gigante A Keké, a Keren Ela tá aqui mexendo o ET2 e ela tá gigante Gente, o que vocês acham que vai acontecer comigo agora? Não pode tocar em árvores, maldição perigosa Se você tocar em qualquer uma das árvores, você será enxugado? Como assim? Gente, eu não sei nadar Mas eu vou tentar nadar pra ver o que acontece Eu explodi Não, você quebrou a maldição, não pode nadar Bom, pelo menos agora eu acho que eu consigo nadar de volta, né, gente? Porque já que eu quebrei a maldição, eu acho que não vai acontecer mais nada É verdade Ufa, gente, eu tô sem as maldições por enquanto Então vamos lá ver qual vai ser a próxima Minha próxima maldição vai começar em 4 segundos, gente O que será que vai acontecer comigo? Escorregadia Maldição arriscada Tudo que você toca parece gelo Ah não, gente E agora? Será que tudo vai ficar escorregadinho mesmo? Meu Deus, eu tô deslizando, gente Meu Deus do céu Olha, parece que eu tô no gelo Mas na verdade eu tô na grama Imagina escalar essa montanha aqui Com essa maldição Vai ser impossível Meu Deus Imagina agora se vir outra maldição Dizendo que eu não posso encostar, por exemplo, na árvore Igual eu tinha antes Ai, eu tô lascada, gente Olha, mas por enquanto eu posso aproveitar E fingir que eu tô numa pista de patinação, né? Ou só que é o Frozen Só a Elsa Let it go Let it go Socorro Não para de deslizar Deslizando Vocês acham que eu vou conseguir? Se você acha que sim Clica no like E se você acha que não Comenta aí Ai, meu Deus Vamos lá Eu tenho 40 segundos, então Para passar esse óbio aqui Com essa maldição Não, 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 não Não Ai, socorro É muito difícil É muito difícil Mas eu acho que eu consigo Não Gente, o que é isso que tem aqui debaixo? Meu Deus Que viagem é essa, véi? Vamos ver Porque tem 20 segundos para a próxima O que tá acontecendo com esse menino? Ele tá caindo, gente De ponta cabeça Vamos lá 10 segundos Menos de 10 segundos O que vai ser agora, gente? Eu tô morrendo de medo Ô, lúpulo? Maldição arriscada Parece que você tem um caso de lúpulo O que é isso, gente? Eu nunca ouvi falar nisso Mas a gente vai descobrir agora O que? Gente, eu ganhei orelhas Eu sou... Eu sou o quê? Será que eu sou um burro, gente? Será que esse jogo tá me chamando de burro? Eu vou tentar ir pro Obfácil agora Pra ver se a gente consegue Olha Parece que eu tô dando pulo alto Ah, mas acho que é coisa do Obf, gente Vamos lá Esse aqui, o fácil Eu acho que eu vou conseguir Porque essa maldição não vai me atrapalhar em nada E... Consegui! Ganhei um emblema E agora eu tenho que voltar Calma, acho que se eu cair Eu não vou perder a maldição E eu ganhei o Obf, gente Vamos lá Aí, continuo com a maldição Vamos ver qual vai ser a próxima Ai, tô com muito medo Minha próxima maldição tá chegando, gente Comenta aí o que você acha que é Arco-íris Maldição segura O quê, gente? Eu ganhei uma maldição do bem Graças a Deus O que será que vai acontecer? Eu vou ficar brilhante? Gente, eu virei um arco-íris Olha isso Tô mudando de cor Eu acho que essa aqui é a melhor maldição que tem, hein Olha isso, gente Eu sou o próprio LED Neon Que muda de cor Essa aqui é a minha maldição favorita Não chega nem a ser uma maldição E olha só Vem aqui que tem uma ponte de vidro Pra gente testar O menino ali já deu spoiler Eita, ele caiu Calma, vamos lá Vem cá comigo até doido Vamos tentar Eu acho que é aqui Ok Ah, isso aqui fica meio difícil Porque tá escorregadinho Vamos lá Acho que agora é aquele lá Não era Não Ok, agora eu acho que vai ser esse Ok E esse Ai, errei Gente, não Sério, eu tô amando essa maldição de ser um arco-íris E faltam 30 segundos pra nossa próxima maldição Gente, essa pessoa aqui tá fedida, hein Qual será que foi a maldição dela? Será que foi o Pum? Eita, agora temos 10 segundos para a próxima maldição Gente, eu não sei se eu tô preparada Será que será que vai ser um dono de queda? Maldição prejudicial Realismo ativado? Como assim, gente? Será que eu não posso cair de um lugar muito alto? Gente, agora eu não posso ir num pula-pula Que se eu cair já era pra mim Meu Deus Então agora eu tenho que manter umas peças firmes no chão Porque senão já era Mas nada me impede de escalar isso aqui, gente Porque eu tô muito curiosa pra ver o que tem aqui em cima Você vai morrer Ai, ai, calma Não cai, Natasha Ai, eu tô fazendo uma coisa super arriscada, né Logo nessa maldição Eu resolvi subir aqui em cima, gente Mas tá tudo bem Tá tudo bem Com quantas maldições será que eu vou ficar até o final desse vídeo? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Subi, subi Gente Olha, pelo menos aqui a gente tem uma vista bem grande do parquinho Lá tem uma montanha Tem parkour Eu quero tentar ir no parkour difícil Será que eu consigo? Ai, acho que não Meu Deus O ET Ele virou um velho, gente Tá até com Coisa de andar Esqueci o nome Meu Deus do céu E esse menino aqui Que ele tá com uma maldição de ser triste pra sempre Que horror, gente E eu quero descer daqui Mas eu vou ter que descer ele com todo o cuidado do mundo Se não eu vou cair Nossa, minha próxima maldição tá quase Três segundos O que vai vir agora? Eu espero que eu não fique gigante Braço de macarrão direito Maldição arriscada Espaguete? Como assim, gente? Que maldição é essa? O que vai acontecer comigo? Eu tenho um braço de macarrão Gente Olha o meu braço Meu Deus do céu Que estranho Parece uma minhoca Não sei, gente Que estranho Meu Deus Acho que foi a maldição mais estranha Que eu peguei hoje E olha O resto do meu braço Continua lá Olha O bom que com isso aqui Eu posso dar Uns tabefes Nas pessoas Aqui, ó Pá, pá, pá Vamos lá esperar Então Nossa próxima maldição Minha próxima maldição Vai acontecer aqui Um segundo E Novo curso Não pode usar os transportadores Maldição perigosa Se você tocar em qualquer um dos transportadores Você será Limpo Meu Deus Os transportadores São esse aqui Então eu não vou poder fazer o lobby, gente Que eu queria tentar Será que se meu braço encostar Já vai estar valendo? É melhor eu não arriscar Então agora eu tô presa Aqui no meio, gente Pelo menos tem várias coisas Pra fazer aqui Inclusive Eu quero entrar dentro da casa Que eu não entrei até agora, gente Será que esse braço vai sumir alguma hora, gente? Eu não sei, hein Eu não sei, na verdade Com quantas maldições Eu consigo ficar aqui nesse jogo, gente Mas A gente vai descobrir Até o final desse vídeo Ai, meu Deus Eu não consigo entrar na casa O meu braço é muito grande Aê Consegui, gente Aqui tem um PC Tem uma cama Tem uma TV Pra gente assistir Eu vou sentar aqui Se eu conseguir Olha o jeito que fica o meu braço, gente Meu Deus do céu Vamos aqui Gente A minha nova maldição É que agora eu tenho um cérebro grande Gente, meu Deus Eu não pareço Aquelas brincadeiras Que você tem que girar uma corda E a pessoa fica pulando em volta do seu braço Olha, acho que o menino tá brincando ali até Meu Deus Meu Deus Tá muito engraçado isso aqui, gente Olha, ele tá pulando Gente, eu virei um brinquedo com essa última maldição aqui, hein Maldição segura Alguns dizem que é a melhor maldição de todos Outros nem tanto Que maldição é essa? É uma carinha, gente? Como assim? Gente, é uma carinha de UWU Gente, eu acho que eu tô ficando tonta de tanto girar E eu não posso encostar em árvore ainda Meu Deus do céu Que loucura O menino tá girando também Mas, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Pra se tornar um pandinho Deixe o seu like fantástico O link do jogo vai estar na inscrição Um enorme beijo a todos E até o próximo vídeo Um beijo giratório E tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandinho do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Pra ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um beijo fantástico E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo